Em todas as ruas que serão projetadas no futuro Itajaí, elas têm que estar acompanhadas de passeios e ciclovia, mobilidade, dando preferência, inclusive, ao pedestre. E outra, quando eu falo em Itajaí, pensando grande, outros cruzamentos críticos, como a conhecida Rótula do Vanone, Uruguai com a Joca Brandão, Uruguai com a Abrão Francisco, ali da Univale, como outros pontos críticos, vai ter que se pensar nos elevados. Isso nós já temos do Vanone e da Univale nós já temos os projetos já prontos.